Estou me desligando de você É que está faltando sinfonia As palavras se confundem Falta um ponto de energia Estou me desligando de você Não é decisão premeditada Mas é que eu não consigo mais viver Só colecionando mágoas Você diz que o meu amor Não tem mais inspiração E os nossos versos foram Abiscado Não encontro um bilhete Me propondo sedução Nenhuma trilha que me leve No seu coração Se amanhã você notar Que eu faço falta pra você Seu coração vai te lembrar O que te faz sofrer Se o seu orgulho permitir Achar que é meu o seu olhar Eu vou estar aqui Fui feito pra te amar Você diz que o meu amor Não tem mais inspiração Não tem mais inspiração E os nossos versos foram O seu coração Se amanhã você notar Que eu faço falta Se amanhã eu acabar Se amanhã você notar Se amanhã você vai amar Se amanhã você notar Eu vou estar aqui Seu coração vai te lembrar O que te faz sofrer Se o seu orgulho permitir Achar que é meu o seu olhar Eu vou estar aqui Fui feito pra te amar Eu vou estar aqui Fui feito pra te amar